Você, você tentou suicidar o refém? O que você tem a dizer em sua defesa? Dá um doc pra ele, né? Pô, vai mal! Vai mal, vai mal! Meu dedo escorregou assim, ai dá pra turma nem pro cabeça. O inimigo, mano, negado. Calma aí, bichão, você precisa de um doc, véi. O Felson, o Felson tá jogando! É o Felson, véi. Mas não é o Felson, o Felson. Não é o Zé Felipe, é. Eu sei que não é o Zé Felipe, né? Só vai saber, ele tá no PC, né? Ai! Aí eu fui te dar um doc. Ô, tá no bomb, já tá. No bomb, eita. Tá vendo que o Smoke tá mirando aí, ó. Que delinquente. Carregando munição. Ô, baqueu do carai. Ah, aqui eu era amigo, ué. Vai, 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 sai! Meu Deus, o que o Lá tá fazendo? Calma. Tem um deitado, vai, vai. Tem um deitado, tem um deitado. Ah, meu Deus, tem um deitado. Tem um deitado no banheiro, tem um deitado no banheiro, tem um deitado no banheiro, banheiro. Meu Rafa? É, não, eu vou te mandar a música no ar. Esse é o G1 pra tu botar. Não, bro, não. Sou rap muito triste, não, não dá de assunto. Não, chupa meu pink. Então, chegou, acabou. Belezazinho no mês. Meu Rafa. Vai, vamo, vamo mostrar o radar, vai. Precisamos encontrar o refém. Opa, meu pinto. Pô, vai tomar no cu. Ô, João, para de votar, vei. Tem três pessoas votaram, não. É, tá vendo, uma delas foi, ó. Certeza que foi o Milho House que votou em mim, porque eu dei mó bala nele. Vota nele. E o Toxic mesmo. Ele jogou dois. Só se tiver três votos. John, vota aí. Vai, John, vota nele aí. Se tiver mais um voto, eu voto. O que é live? Ah, mole. Onde é essa porra? É lá na... Na água? Pela. Vixe, tá maluco, velho. Você não percebeu? Eita porra. Dá licença que eu vou tacar uma granada, velho. Que história é essa de vir reforçado pelo lado? Que foda não, velho. Mata ele, velho. Morre, Capiroto. Céu de uma puta. O namoral, o João é mal cuzão. Ele roubou uma kill minha, velho. O louco, John, ele errou. Toma. Toma a cara, então. Ô, John. Morreu, velho. Ele não tá falando nada. Tá falando pra você, The Pixels? Claro, ele tá falando contigo. Não, aqui, ó. Eu... Não. Não tá falando comigo, não. Falando comigo. Ah, agora bom. Vai de noque, vai de hook, velho. Vai com a doze do hook, mano. Não vai se arrepender. Ô, do pente. Meu zô! Boa, boa, boa. Ó, sai da arma do que, mano. É... Ele é fantástico. Deixa eu falar bem. Caralho, é o Jão, viado. É, tem dog, Jão. Jão, eu te dou um dog e você desconta. Foi por isso mesmo que eu destruí. Vamos, Jão. A missão agora é caçar o The Pixel. Você já é gordo, velho. Ixi, aí. Eu vou te dar um tiro de revólver. Você é a cara, hein. O Jão é tóxico, velho. Eu também sou. E o tóxico mesmo. E aí, tocou outro drone no refém. Vai, 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 vai. Isso é, é muito triste. Não, não deve ser. Revive, mano. Não vai ter outro. Fugiu palco. Dei um tiro. Ah. Olá, lú. Eu vou dar um dog pro cara que estiver atirando aqui. Nossa, que é outro do outro. Acabou o dog, Jão. Bora. Recarregado o munição. Oh, reanima o cara, velho. Outro lá, não. Isso vai dar, tem que cair em nós. Ah, filha da puta. Aonde, velho? Tá aí na frente da jornada do bom. É que eu tava com 10 de vida e eu esqueci de perder um dó. Caralho, tem um corpo lá atrás. Vai, trollado. Agora isso é tu, Jão. É, beleza, né? É, tudo em tuas mãos. Pode. Pode ficar com a 12 lá na jornada do bom, que ele vai pular. Vai na... No jornada do bom, ele vai pular. Não, 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 não. Não, não. Não, viu? O jornada do bom entrou. Já, cara... Não, não, vai, não vai. Dá um strafe. Ah, ele tá miado. Toma, cara, hein. Toma. Toma. Oh, jogar de 12 é muito bom, velho, na moral. Só nós matou. Dei duas balas de pistola.